Aquele bilhetinho Eu reconheço, terminou nossa amizade Eu fui culpado em dar-lhe tanta liberdade Pensei que não mereço mais os seus carinhos Ai, 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 meu Deus, minha vida tem sido um rosário de espinhos Aquele bilhetinho que você mandou pra mim Dizia simplesmente nosso amor chegou no fim Você não imagina o grande mal que me fez Estou sem amor outra vez O tempo é o aliado de quem sofre por amor Espero você seja lá como for Eu reconheço, terminou nossa amizade Eu fui culpado em dar-lhe tanta liberdade Pensei que não mereço mais os seus carinhos Ai, 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 meu Deus, minha vida tem sido um rosário de espinhos